Da cidade de Matão, São Paulo, temos a participação do Bruno Oliveira Ferreira. Ele diz que a égua dele nunca aceita que o freio seja colocado. Eu estou aqui então com o treinador Zeca Macedo. Que cuidado que ele precisa ter nesse momento? Primeiro, não bater o freio nos dentes do cavalo. E paciência até conseguir colocar o freio direitinho. Eu costumo, sempre que eu vou colocar o freio no cavalo, eu deixo sem a barbela. E quando eu coloco, eu passo ele entre as orelhas do cavalo, passando a mão, tentando tirar o máximo de trauma que eu puder. Aqui, se ele já reagir, eu passo a mão até relaxar. Aí com a mão direita, no caso eu estando do lado esquerdo, com a mão direita eu seguro a cabeçada entre as orelhas do cavalo. Com a mão esquerda eu boto o dedo no canto da boca, que é onde não tem dente, e depois eu vou com o freio. Se ele aqui reagir e mesmo assim não deixar, eu esqueço o freio e vou tentando amansar ele só com o meu dedo. A hora que ele estiver bem mansinho com o dedo, aí eu entro com o freio e coloco. Não adianta a gente medir força com o cavalo. Então não adianta ficar empurrando ou pressionando. Não briga com ele, não mede força com ele. Espera que vai dar certo.